E aí pessoal, tudo bem? Chegamos nesse sexto episódio de Agatha desde sempre, mas aqui descobrimos que era o Ikano desde sempre. A gente sempre soube que ele era o Ikano mesmo, no caso, o episódio anterior já tinha sido revelado, mas aqui foi o episódio que ficou menos bruxaria e mais pé no chão, contando de fato o raio da história que a gente queria saber desde sempre sobre o Ikano, que não era filho da Agatha, que a gente já sabia, que não tinha nada de rico descrédito, que era filho da Agatha mesmo, e como é que o filho da Agatha Harkness encarnou nesse pessoal aí que ele deviu, que é o William Kaplan. O episódio foi muito bom, até aqui pra mim o melhor, porque ele teve mais história, teve mais contextualização do que os anteriores, e assim, ainda faltam mais três episódios, nesses três episódios precisamos saber muito do passado aí, ou mais ou menos do contexto, da Lilia Calderu, que desempenhou um papel importantíssimo nesse episódio. E falando em Lilia Calderu, né, é ela que está na tenda de vidente lá, na hora que o então William Kaplan vai lá na tenda dela, e a gente fala assim, nossa, mas você, ela assusta e tenta transparecer tranquilidade, e fala, meu Deus, a torre invertida, a torre significado da carta, né, já procurei saber aqui, porque eu não sou especialista em isso, mas que é, significado de grandes mudanças, né, e aquela carta que as pessoas até têm medo, porque grandes mudanças virão, e de fato, grandes mudanças vieram para o William Kaplan, e há de mudanças, né, ela tem algumas previsões ali, mas o principal dessa cena aí, que aliás, aqui até tem uma teoriazinha que faz muito sentido nessa série, se eles quiserem aprofundar, é o sigilo que ela colocou nele. Só que antes disso, ó, peça que inscreve aqui no canal, se você está gostando de acompanhar essa série da Agatha, e gostando, claro, de acompanhar os vídeos aqui de análise que a gente faz, e uma crítica aqui do meu estilo, do meu jeito mesmo, mas assim, uma percepção de quem está assistindo assim como você, mas escreve aqui, comenta também, o que você achou desse episódio, que foi focado no Wicano, e o ator Joe Locke, para mim, entregou muito o episódio, foi a vez dele brilhar, eu falei aqui num comentário passado aqui, ó, o ator é bom, mas o personagem ainda não deu chance para ele brilhar, e aqui o personagem deu chance. Mas falando agora da Lília Calderula, né, que para mim é a principal dessas bruxas, é a que mais me chamou a atenção, ela tem umas previsões ali, e a gente não sabe exatamente o que ela viu, mas ela que colocou o sigilo na boca dele, e o sigilo na forma de M, talvez já sabendo que ela teria visto que ele era filho da Wanda Maximoff. Só que, ela colocou o sigilo, ela quando viu tudo que ela previu ali, que a gente não sabe exatamente o que ela previu, mas ela previu que era uma coisa importante, ela falou assim, deixa eu colocar o sigilo nesse menino, para proteger ele, para proteger eu, mas nem eu saber quem que é, tanto que uma ceninha depois ela já esqueceu quem que é, faz parte do feitiço. Só que, beleza, ela protegeu ele de saber que ele era filho da Wanda, e de qualquer pessoa também, saber que ele era filho da Wanda, beleza. Só que será que ela, com isso também, protegeu, protegeu ou não, escondeu da Wanda que o filho dela estava logo ali? Por quê? Se a Wanda estava ali, acabou de desfazer um Rex, a Wanda do jeito que era, sentindo que os filhos dela, a presença da magia, etc., ela ia sacar que logo do lado ali, tinha um cara que era o filho dela, que a alma dele encarnou de outra pessoa, que tinha morrido logo ali, ao lado. E não foi isso que aconteceu, ela não sabia que o filho dela estava ali do lado, tanto que tudo se desenrolou no filme do Doutor Estranho, né? Se não fosse ali na cadeira, não teríamos o filme do Doutor Estranho, porque lá é a Wanda doida, querendo achar, encontrar o filho dela, e ela não sabia que o filho dela estava do lado dela, ela morava em Westville, o filho dela estava em Eastville, logo ali do lado. Mas uma coisa que eu achei interessante, assim, do episódio, é mostrar a vida fora de Westville, né? Porque dentro de WandaVision, a gente teve muito ponto de vista da Wanda, claro, e pouco do que acontece em torno. Nesse episódio, deu pra entender como ficou a cidade, as pessoas que estavam em volta da cidade, vendo aquelas polícias passarem, aqueles carros de polícia e tal, e a percepção também do Ivan Peters, se eu não for falando o nome da ator, mas que é o Ralph Bonner, vou chegar nele ainda, e também da Wanda, de quem estava no caso do Wicano, vendo a Wanda, não, a Agatha, como que a Agatha estava dentro daquele personagem de investigação ali, ou seja, a percepção de quem estava de fora. E além disso, eu sempre falei assim, gente, qual que é a ginástica mental que a Marvel tem que fazer pra explicar que o filho da Wanda lá, que ela criou, tá numa outra pessoa, e eu achei que ficou muito bem explicado. O William Catalan lá morreu, aparece o som do coração dele parando ali, e volta e já era o Wicano, o Wicano não, né, já é o Billy, filho da Wanda, morreu lá, tipo assim, morreu nem, né, não, né, a Wanda desfez ele lá, ele já volta, a primeira coisa que ele fala é Tommy, o irmão dele, que aliás a gente vai ver que é a busca dele ali no caminho das bruxas. E agora se passaram três anos ele investigando o que aconteceu, já que ninguém fala sobre Bruno e também ninguém fala o que aconteceu em Westview, tem que fazer uma investigação profunda, até que ele encontra lá, junto com o namorado dele, ele vai encontrar o Ralph Bonner, e aí, muito legal essa aparição do Ralph Bonner, de Vampires, que o personagem é legal, né, o personagem Ralph Bonner é totalmente diferente do que a gente viu em WandaVision, o que faz sentido porque ele foi sequestrado pela Agatha Harkins, ela tomou a vida dele, tomou a casa dele, a casa dele até desvalorizou, né, ele falou assim, e foi muito legal essa cena dele, que ele praticamente explicou muita coisa que a gente não sabia de WandaVision, o que tinha acontecido, ele explicou ali, explicou até que ele que matou o cachorrinho que a Agatha mandou ele matar, a gente não sabia disso, a Agatha simplesmente falou que tinha sido ela, mas foi ela através dele, ela mandou ele matar, mas nessa hora eu falei assim, gente, pirei, e pirata ele mesmo, o cara totalmente perturbado, e aí ele fala assim, ó, você pode ver o show lá que ele vai fazer, quem sabe a cena pós-crédito é ele, ou então aparece ele de novo lá na série do Visão, que é coisa pra mais adiante. E aí, enquanto eu tava lá editando o vídeo, eu lembrei que eu esqueci de mencionar aqui sobre o namorado do Ricano, né, quem será que aquele rapaz lá aparece lá como boyfriend e tal, mas o nome dele apareceu escrito de Ted, e a gente sabe que Ted é o nome do Hulklin, será que esse menino lá é o Hulklin, já que o Hulklin, uma vez que ele é descendente dos Skrull, com o Kree lá, ele consegue mudar de forma, se a Marvel fizer isso, eu acho que seria um bom caminho não, mas comenta aqui se você acha que ele pode ser, no futuro, o Hulklin ou não. Mas é exatamente a conversa dele que revela que existe um tal de Agatha Harkness, que ele, ele lê pensamento, ele fala, não, não fala sobre Agatha Harkness, é uma pergunta, me fala sobre Agatha Harkness, e ele vai fazer uma pesquisa boa na internet, que internet boa, que pesquisa até o submundo das bruxas, do que aconteceu no caminho das bruxas, coisa que não tá à vista pra todos, mas no Google, o Google da série lá, o mecanismo de pesquisa, sabe muito bem o que aconteceu, e tava lá, aí era a Agatha, desde sempre, no Zé Pelin que pegou fogo, no Titanic que afundou, a Agatha tava lá o tempo todo, eu achei essa parte interessante da série, e aí ele pesquisa de uma forma que, aí sim, pelo menos é o defeito pra mim do episódio, que eu achei meio forçado, que ele consegue desfazer o feitiço da Wanda Maximoff, lembrando, ele é o Billy, mas só que ele não lembra das coisas do Billy, ele tem o poder, mas ele não se desenvolveu como bruxo ainda, pra tudo isso, então eu achei assim, ele tem muito poder pra pouco tempo, pra pouca prática, ainda que lá no caminho das bruxas, ele não consiga se manifestar, mas ele rapidinho já pegou a mãe, de como desfazer o feitiço da Wanda lá, eu achei essa parte meio corrida, assim, pra poder a série andar, e ele também interessado por bruxaria, enfim, essa parte eu achei um pouco forçado, mas é só a minha opinião mesmo, de qualquer forma, ele vai lá encontrar com a Agatha, e é legal, como eu mencionei aqui, a percepção que ele tem da Agatha, dentro do feitiço que a Wanda colocou nela, né, ela fica pirada lá, fazendo investigação, aliás, aqui, eu falei, falei do Joe Locke aqui, mas o episódio é dos dois, do Joe Locke com a Catherine Han, que é a atriz que ficou muito boa, os dois, contracenando tanto nessa parte, né, de Westview, quanto na parte do caminho das bruxas, ficou muito interessante, ele tira ela do feitiço, aparece o ponto de vista dele, na hora que ele invadiu a casa dela, e aí agora volta pra onde a gente parou, na noite do episódio, que são os dois sozinhos no caminho das bruxas, depois do Wicano se revelar, e aí, o Wicano se revelou como Wicano no episódio passado, mas chega aqui, ele não sabe nada, não consegue fazer nada, magiazinha nenhuma, providencialmente, do episódio para que, para que tivesse desenvolvido no episódio passado, mas que não tenha nesse, e aí a gente subiu os potentes dele, ele não consegue fazer nada, e aí, olha só, a Agatha agora, talvez seja, eles vão juntos no caminho, e a Agatha talvez, a Agatha talvez, seja a mentora dele, já que nos quadrinhos, pelo menos, ela era babá dele, agora não vai ser um tipo de babá, ela, nos quadrinhos, ela treina a Wanda, mas aqui, pelo jeito, até o final desse caminho, ela deve treinar o Wicano, já que ela fala que ele precisa de um pouco mais de prática, mas dentro da busca dele ali, eu até achei que ele quisesse recuperar a Wanda, mas ele não se lembra muito da Wanda não, mesmo porque lá na série WandaVision, os meninos não ficaram muito próximos da Wanda não, porque eles ficaram juntos os dois o tempo todo, talvez isso, guie, leve ele mais, a querer de fato, o irmão de volta, e ainda tem uma outra coisa, ele descobriu que ele é uma alma, que saiu do Rex lá, e foi para alguém, deve ter outra alma, que é do irmão dele, que pode ter passado a mesma coisa, portanto, se tem alguma pessoa no mundo, que pode entender ele, não é a Wanda, não é visão, não é Agatha Agnes, vai ser o irmão, que deve ter passado pelo mesmo, irmão gêmeo até, que deve ter passado exatamente pelo mesmo processo, portanto, faz muito sentido, que ele queira o irmão, e ele fala assim, ó, a Wanda que se vire lá, ela que volte de outro jeito, eu quero que meu irmão volte mesmo, agora, tem um negócio aí, que a Agnes, quando conversa com ele, ela está conversando com ele, lembrando daquele menino lá, do Billy, que estava lá em WandaVision, e ela elogia ele como bruxo, tipo assim, você quebrou as regras, né, você morreu lá, e entrou em outro corpo, porque isso aqui não vale não, mas isso faz parte dos poderes, no caso da alma, do Wicano, que é um do que já era um bruxinho, já tinha poderes lá, mas o outro, o Selen, não é bruxinho, não é nada não, o poder dele é correr, só se a alma dele está correndo, para lá e para cá, mas como ele não é bruxo, não sei se a alma dele, vai ter esse mesmo poder, que a alma do Wicano, teve de entrar em outro corpo, e ainda tem uma outra coisa, lembra na série WandaVision, que eles pulam etapas de crescimento lá, à medida que a temporada vai passando lá, de episódio para episódio, mudar de idade aqui, agora não é problema nenhum, para o Wicano também não, mas de qualquer forma, ele fica na idade, olha que coincidência, justo na idade que precisa, para ser um dos novos jovens Vingadores, e talvez o irmão dele, vai aparecer, olha que coincidência, com essa mesma idade, quem sabe numa futura série do Visão, ele apareça aí, né, mas comenta aqui o que você achou desse episódio, que eu achei muito bom, para mim foi o mais elucidativo, temos três episódios ainda, para poder vir, e a série, graças a Deus, está nos surpreendendo, de forma positiva, pelo menos a mim, comenta aqui embaixo, um grande abraço, e até mais. E aí